oi moçada tranquilidade bom demais graças a deus né aí o bruto moçada é eu já recebi algumas perguntas já me questionando a respeito de touro né quem mexe com vacada de cria aí o pessoal questiona a respeito de touro vale a pena investir em touro p.o. é melhor touro cara limpa la são muitos pontos a ser analisados né então eu estou aqui no meio do meu gado aqui e aqui tem dois dos meus touros ali tá um chega mais perto dele aqui esse aqui é um é um nelore p.o. esse touro tem uns 5 anos mais ou menos de idade e o outro está ali ó dois tourão top dois touro top 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 então moçada a minha opinião é a seguinte vale muito a pena você investir em touro p.o. aí os dois e vou responder porque a minha realidade aqui é alguns tempos atrás eu comprei 30 novilhas prenhas prenhas do touro do antigo dono lá e eu não sabia ao certo a procedência dos touros né e resultado é uma porcentagem razoável dos bezerros é não eram bons não até mesmo levando em consideração que era novilhas de primeira cria né é a porcentagem de bezerro ruim vamos dizer assim era foi foi além do normal então seguinte pessoal a minha opinião vale muito a pena você investir em touro p.o. se eu for levar em consideração todos os bezerros que nasceram desses dois touros que eu tenho aqui são dois touros em média de cinco anos seis anos e tem mais um outro touro que eu não sei onde ele está agora um touro fumaça que eu tenho aqui foi o último que eu comprei eu tenho três touros a diferença de bezerro é muito grande a vaca até não é tão importante você ter aquela vaca de raça essas coisas assim a gente costuma falar aqui que a vaca é mais uma forma né quem faz o bezerro transmite a genética mesmo é esses bichão aí ó então vale a pena moçada vale a pena investir sim hoje o touro tá caro você tá doido muito caro mas mesmo assim ainda vale a pena investir eu te falo que vale a pena investir sim o outro touro fumaça daqui ó é esses dois foram que eu acabei de fumar aqui eu comprei eles têm mais tempo e eu não cheguei a pagar nem 10 mil reais por cada um esse último aqui esse fumaça que tá ali eu comprei não tem nenhum ano e esse já foi mais caro olha lá fumaça esse touro aqui saiu para mim 16 mil reais é um tourão ajeitado também eu gosto muito desse tipo de touro aqui estou mais mais fumaça assim eu acho muito bonito então esses são os três touros que eu tenho aqui três p.o. cabeceira mesmo e vale a pena moçada a 16 mil reais num touro é caro é caro é caro é caro mesmo só que se você for ver um touro desse vamos dizer que ele faz 30 bezerros no ano ele já se pagou e sobrou dinheiro e ainda você usa um touro desse aqui mais de 10 anos vamos dizer uma média de 10 12 anos na propriedade você usa um touro desse então é um investimento a longo prazo e um investimento que te dá retorno olha aí que touro bonito vai se esconder né sem vergonha então é isso moçada touro p.o. vale a pena vale vale a pena se você não tiver touro bom para fazer bezerro bom você perde dinheiro depois na hora da venda a eu tô vendendo bezerro beleza mas cadê seus bezerros é aqui assim aqueles bezerro todo mirrado raquítico né então seguramente vale a pena sim é um investimento que se paga fácil fácil dá um retorno muito satisfatório eu tenho tenho conhecidos que que mexe com touro todo de boiada né que a gente fala não chega nem seu o zeliar touro de boiada mesmo e a diferença é visível nos bezerros diferença bem visível beleza moçada então era isso teve um companheiro aí no no que inscrito no canal que pediu para eu mostrar os touros falar um pouco deles então tá aí tranquilo touro p.o. vale a pena sim valeu forte abraço com todos com deus